Algo aconteceu, o nosso carro não quer ligar, a gente não sabe o que vai fazer O carro não liga E agora? Não sei, vai ter que ficar mais uma noite em Curitiba Meu Deus, não tô acreditando nisso Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Rocha Vlogs Hoje nós estamos em clima de férias, galera, estamos viajando Então eu vou convidar vocês pra vir com a gente nesse passeio do Rio até o Beto Carreiro Então vai deixando muito like, se inscrevendo no canal Estou aqui com o meu motorista particular E aí galera? E as crianças estão dormindo, gente, olha só a unha da Manoela, que chique Nós acordamos hoje por volta de 3 horas da manhã Saímos de casa mais ou menos 4 e meia Da nossa casa até que a ponte é mais ou menos 2 horas, né amor? É a ponte Rio de Terói, onde nós estamos agora Exatamente galera Nós vamos dar uma paradinha na divisa do Rio com São Paulo Aqui é luz pra tomar café da manhã E depois vamos direto pra São Paulo, capital, dormir No dia seguinte vamos para Curitiba, vamos ficar 2 dias Vamos gravar um outro vídeo pra vocês lá E de Curitiba vamos para Balneário Camboriú E de Balneário Camboriú para bem aqui onde fica o Beto Carreiro Então eu tô aqui, ó, juntando todos os papéis de pedágio Tô anotando tudo de gasolina que eu vou contar tudo pra vocês Quanto que nós gastamos nessa viagem Quem sabe você que tá sentado aí, se anima nas férias que vem Faz um passeio pro Beto Carreiro que é muito legal pra quem tem crianças Nós fomos da última vez, a gente não tinha filhos, a gente já era casados Que a gente não tinha filhos, você lembra o quanto tempo foi? Foi, dormi Dormi, dormi Dormi, dormi, Brabral Dormi, 12, 10 anos E aí a gente tá retornando agora com os nossos dois filhos Então é muito emocionante a gente poder vivenciar tudo isso novamente O tempo tá muito legal agora, né? E a gente tá passando pela Ponte Rio Niterói E vai pra escola Vai pra escola? Você tá de férias! Você não vai pra escola não, filha! Sabe pra onde você vai? Pro Beto Carreiro! Quem quer ir pro Beto Carreiro? Eu! Eu! Tem um probleminha pequenininho aqui Mas que é, assim, a cada momento tá se tornando bem grande Eu tô com muita vontade de fazer xixi Muita! E, assim, eu não sei onde tem posto de gasolina perto aqui E agora o próximo vai demorar um pouco Meu, o que que eu vou fazer, galera? Tá difícil Achei banheiro Parei, levei meu amor pra fazer xixi Eu também fiz xixi Tá muito sujo Mas eu consegui ali limpar um pouquinho Consegui, graças a Deus Agora bora viajar O que seria da vida de uma pessoa Se não existisse café, galera? Paramos aqui num posto Num lugar chamado Piracambi Pra tomar um cafezinho O Lucas tá tomando o leitinho achocolatado dele Manu não quis, né, Manu? Já comeu biscoitinho E aí eu tô esperando o Thiago chegar Ele foi lá buscar o dele Enquanto o Thiago não chega Eu vou aqui, ó Tomar meu café Porque depois que o carro começa a andar, né, gente? Começa a balançar café pra tudo quanto é campo Chegamos! Chegamos! Quer dizer, chegamos e não chegamos Nós acabamos de passar pela divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro Estamos aqui em Queluz Uma parada que a gente sempre para quando vem aqui pra São Paulo E esse lugar que é bem legal pra tomar café Outra, a BR-116 E atravessamos a divisa e paramos aqui nessa cidade chamada Queluz Que é a primeira cidade de São Paulo pra quem vem do Rio de Janeiro A estrada é bem tranquila, ótima O asfalto é excelente Tem bastante pôr de gasolina Parada pra apoio, né? Pra fazer lanche, pra ir no banheiro Então, foi bem tranquilo até aqui E esse pão de queijo está sendo devorado pelo Lucas Rocha Também tô cagado de fome Manu tá lá em cima Ela aprendeu a escalar ali, ó No início ela tava com medo Agora ela tá escorregando Vai, filha! Acabamos de fazer o lanche Estamos passando agora aqui por Lavrinhas E aí, Thiago? Falta muito tempo pra gente chegar É, faltam 2 horas e 46 minutos 221 quilômetros Estamos aqui Continuamos na rodovia Presidente Dutra BR-116 Acabamos de chegar E agora a gente vai deixar o carro lá no hotel A gente vai almoçar São exatamente 1h22 E nós vamos procurar algum lugar pra comer Que a gente tá morrendo de fome Então a gente vai dormir aqui em São Paulo E amanhã iremos para Curitiba E chegamos direto pra almoçar A mamãe tá aqui, ó Essa é a minha comida, hein? Essa comida aqui é a do Lucas Essa comida aqui é a da Manu Essa daqui é minha Mamãe Rocha, cadê a sua comida, mamãe Rocha? Olha, eu fico beliscando aqui e aqui Aqui, ó Nossa, tá Eu também e ele tá com fome É, o meu irmão tá com fome A Manu tá com fome Lucas tá com fome, não é isso? Eu tô mais comendo aqui Mais com fome Então vamos comer No dia seguinte Bom dia, São Paulo Bom dia, terra da garoa Terra aqui tem gente boa que gostar de trabalhar Gente Nós estamos aqui nesse amanhecer lindo em São Paulo Partindo pra Curitiba Mas, antes a gente precisa caçar algum lugar Que venda café A primeira coisa que a gente vai ter que fazer Aqui O que é? É comer E também pentear o cabelo, né? Que o senhor não penteou, papai Você levou todas as malas pro carro E a escova também foi, e agora? Vou pentear com a mão, então A manuzinha já tá pronta O papai também já está pronto Ela partiu Curitiba? Partiu Curitiba Dirigindo na Avenida Paulista E aí, Thiago Como você está se sentindo Dirigindo na Avenida Paulista? É, rapaz Olha o sonho aqui Realizado Primeira vez que eu tô dirigindo aqui Tem que ter que cuidar com as motos, né? Mas, tô gostando Daqui de São Paulo até Curitiba Que é a nossa próxima parada São exatamente 5 horas Como nós vamos parar pra tomar café da manhã Parar também pra almoçar A gente tá calculando mais ou menos 6 horas e meia Até chegar Estamos parados aqui Num lugar chamado Registro Estamos procurando um lugar para almoçar São exatamente meio dia e 44 Eu não tô nem com fome Mas eu quero almoçar agora Pra não ficar a comida muito mexida Tá valendo aqui a história da cidade E é a capital do vale É a capital do chá E Registro se tornou a maior cidade do vale do Ribeira Porque veio imigrantes japoneses Investiram aqui na cidade e tal E aí, tudo que a gente olha assim mesmo Tem umas letrinhas em japonês E aí, achou alguma coisa pra gente comer? Chapolin? Chaplin Chaplin? Vamos nesse aí, Chaplin Vamos para Vamos a qualquer lugar que a gente conseguir achar Vamos entrar aí Vamos entrar na cidade Em busca de algum lugar para comer Tem lanchonete, ó Japonês Japonês, japonês Mas é lanchonete Eu quero restaurante Coloquei aqui, vamos ver se... Vamos ver Até que é bonitinha aqui a cidade, né? É, é bonita Organizada, né? Limpinha Gostei Acabamos de almoçar Não gravamos Porque não deu Eu estava com fome E as crianças já viram um parquinho lá também Foram brincar E aí a comida, assim Não estava aquela maravilha toda Mas deu para encher a barriga, né amor? É, bom Beleza Então Problema resolvido Problema resolvido Então agora a gente vai para Curitiba Chegamos em Curitiba, galera Estamos aqui no hotel Vou mostrar para vocês O hotel é bem legal Aqui nós temos a cama do casal Que vai dormir a Manu também E aqui tem a cama do Luquinhas, olha Bem gostosinha Tem a televisão, bem legal Uma super poltrona Aqui tem um lugar para sentar Quem quiser trabalhar, trabalha Quem não quiser, não trabalha Aqui, ó Tem banheiro E eu também, ó Tem aqui você Desculpa, meu amor Não falei Olha Uau Olha o tamanho desse box, gente Gigante Aqui tem uma coisa que você gosta Chinelo É da Havaiana? É da Havaiana Pode levar para casa, será? Tem cortesia? Será que pode levar para casa? Você vai levar para casa? Será? Mamãe, vem aqui Acho que pode Eu estou precisando de chinelo Aqui nós temos Isso aqui é alguma coisa, gente? Não, tem alguma coisa aqui dentro Espera aí Isso, gente Acho que Gente, é hidratante Nossa, mãe Creme hidratante Pobre, quando vai no hotel Mais ou menos Fica assim Não sabe o que fazer Aqui tem o quê? Nossa, eu não vou nem pisar nessa balança Não vou nem pisar aí Quanto ficar eu? 20 Quase 21 quilos Aqui tem um interfone, Thiago Será para quem? Será que você fica preso aqui? Aqui tem alguma coisa Não sei o que é Papel gênico, gente Dentro de um treco Aquecedor Aquecedor, muito bom E é isso, gente Tem mais coisas aqui Espera aí Hum Isso aqui é muito bom Olha Vou fazer um café para mim Chazinho Tchan, tchan, tchan Frigobar Uau Aqui armário E é isso, galera Nós vamos ficar dois dias aqui em Curitiba Nós vamos gravar um vídeo só de Curitiba E vai chegar aqui Uma família super amada Pela família Rocha Nós nos encontramos já várias vezes E A gente é Estrada Araújo O Lucas já falou A família Araújo vai estar aqui Junto com a gente A gente vai curtir muito A gente se vê agora Lá Em Balneário Camboriú Então fica até o final Para vocês verem Como é que é a estrada Até Balneário Camboriú, hein No dia seguinte Galera Estamos saindo de Curitiba E algo aconteceu O nosso carro não quer ligar Nós estamos aqui nervosos O Frente Hotel aqui E o Frente Hotel Abaixou esse carro para a gente E o carro não quer ligar, galera Vamos tentar mais uma vez A gente não sabe o que vai fazer O carro não liga E agora, tchan? Eu acho que é a bateria E agora? Eu tenho que comprar uma bateria nova Mas o carro vai ficar aqui? Não sei Vai ter que ficar mais uma noite em Curitiba Meu Deus Não estou acreditando nisso Não, mas tem disque, bateria De repente chega rápido É, de repente chega rápido A gente vai tentar resolver então Vamos tentar comprar a bateria Que eu acho que é a bateria Para ir para Balneário Camboriú Não, filho Gente, vamos tentar resolver Depois a gente volta aqui Tiago acabou de ligar aqui Para uma loja de bateria E conseguimos Consegui ligar o carro Ligou Demorou um pouquinho, mas ligou Liguei para uma loja de bateria Estão atendendo agora Eu vou lá para trocar a bateria Então vamos lá Alguns momentos depois E não teve jeito O rapaz aqui colocou o aparelho na bateria E realmente ela está com problema Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Então até o Beto Carreiro Bom dia Estamos aqui saindo de Balneário Camboriú Em direção ao Beto Carreiro Nesta última etapa Da nossa viagem do Rio de Janeiro Até aqui Na Penha Em Santa Catarina No Beto Carreiro E as crianças estão animadas Chegou o dia Você está o que? Ah, você é Cinderela, não é Manuela não? Então tá bom, vamos embora Vamos Beto Carreiro, vamos Pra quem vem de carro Aqui nós estamos chegando no estacionamento Pode vir de avião também Tem dois aeroportos próximos Que é o aeroporto de navegantes E o outro de Florianópolis Que é mais distante um pouquinho Mas também pegando um carro, né? Dá pra chegar aqui, ó Hoje os valores estão assim, ó Carros, R$55,00 Moto 30 e VIP R$75,00 Gente, estamos chegando aqui agora Olha que emoção E aqui nós encerramos a nossa aventura do Rio até o Beto Carreiro Eu espero que a nossa aventura tenha animado a sua família E quem sabe um dia vocês também estarão aqui lembrando da família Rocha Aqui a gente vai gravar outros vídeos Então fique ligadinho aqui nesse canal Deixa seu like Se inscreva E até o próximo vídeo Até 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 Tchau Tchau